Confira agora as principais manchetes no plantão Farol de Notícias, direto da redação, em sua primeira edição. Nesta terça-feira, dia 9 de abril, o vereador André Maio, do Partido Avante, subiu ao plenário da Câmara de Vereadores de Serra Talhada para realizar a leitura do Projeto de Lei 08-2024 de sua autoria. A polêmica proposta quer proibir que pessoas em situação de vulnerabilidade social residam nos espaços públicos da cidade. De acordo com Maio, se aprovado, o PL irá impedir que o centro da capital do Chachado vire uma cracolândia. Além disso, dará poder de polícia e a guarda municipal para intervir no descumprimento da lei e ainda gerar multa. A segunda manchete desta manhã é sobre uma colisão entre duas motocicletas que deixou um homem morto e outro ferido na tarde desta última quinta-feira de 11 de abril na cidade de Itacuruba. O acidente ocorreu nas imediações do assentamento Angico. Um homem identificado por José Ailton da Silva foi socorrido para o hospital Coronel Álvaro Ferraz, na cidade de Floresta, mas não resistiu aos ferimentos. E o programa Falando Francamente recebeu nesta quinta-feira de 11 de abril o professor e ambientalista da Serra Talhadense, Bonzinho Magalhães, que é pré-candidato a vereador, para debater sobre política e planos de ação durante este ano eleitoral. O professor insinuou que a gestão de Sinésio Rodrigues, ex-secretário de Meio Ambiente, era apenas uma maquiagem e aproveitou para aconselhar o novo secretário, que ainda será nomeado pela prefeita Márcia Conrado. Essas e outras informações você acompanha no site faroldenoticias.com.br. E se você gosta deste tipo de conteúdo, curta e compartilhe.